Antes de tudo eu queria saber o porquê a foto do servidor é essa foto aqui Cara, esse daqui é absurdo e hilário, eu não gostei Mas vamos entrar aqui no servidor porque tem várias coisas que eu quero estar mostrando pra vocês E a primeira delas é que eu finalmente construí a minha casa, galera Não sei se vocês sabem disso ou se vocês lembram, mas a casa do Majin Buu é meio que um cachorro, o formato de um cachorro E eu meio que tentei aplicar e refazer essa casa, só que eu acho que não deu muito certo não Esse daqui era pra ser o rabo do cachorro E esse daqui era pra ser o cachorro, com a patinha e tudo Mas ficou horrível, eu espero que vocês deem a nota aí pra essa minha casa Majin O bom é que essa casa foi toda feita de lã, então foi bem fácil fazer E aqui por dentro ela é uma casa bem simples, onde tem algumas coisas que é bem úteis E eu vou estar mostrando pra vocês A primeira coisa é que em algum dos cantos eu tenho um esconderijo secreto E eu fui burro o suficiente de colocar aqui, fica vendo É, com certeza é meu esconderijo Meu Deus, coloquei o bolo bem em cima E aqui no nosso esconderijo secreto, além de eu guardar os melhores itens aqui nesses baús Desse lado aqui vai ser o cantinho dos inscritos E há duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, galera A primeira delas é você me seguir aí no Instagram, que tá aparecendo agora na tela E mandar algum desenho sobre a série Ou seja, faça algum desenho sobre Dragon Block, alguma pixel art Ou alguma coisa referente à série Pode ser até feito pelo celular, não precisa ser feito à mão não Qualquer coisinha vai estar valendo pra entrar aqui no cantinho dos inscritos E a segunda forma é a forma que você vai estar ajudando o Maluco 1007 E tornando membro aqui do canal, além de você receber todos os mods que eu jogo Mapa, Atom e etc Fora que você também recebe vídeos antecipados e vários outros benefícios Você entra exclusivamente aqui no nosso cantinho dos inscritos Agora tem outra coisa que eu também quero mostrar pra vocês que fica aqui na minha casa Que no caso é esse livro aqui, galera Sim, galera, aqui vai ser o meu diário E eu vou ler aqui pra vocês Diário do Maluco 1007 Nesse diário irá conter as missões e desafios diários para ficar cada vez mais forte Ou seja, cada vídeo eu vou ter um desafio mais Esse desafio vai estar escrito aqui no meu diário Então eu acho que já é bem interessante eu ver os desafios de hoje Objetivo 1 Para ficar mais forte, libere sua primeira transformação Madin Hum, isso é interessante, galera Até porque eu sou um Madin e não tenho nenhuma transformação Pra liberar minha primeira transformação Madin Eu preciso ter 100 de mente E 10 mil de TP Bom, falta só 10 de mente Então eu acho que eu já consigo fazer isso, ó Mente E eu conseguir liberar minha primeira transformação Madin? Pô, vamos ver, galera Se eu conseguir foi muito fácil, cara É, eu tô segurando um G e eu acho que eu não liberei, não Ou seja, eu preciso conseguir mais TP E pra estar conseguindo esse TP É óbvio que eu vou fazer o modo história Só vou sair um pouco de perto da minha casa Pra acabar não explodindo nada Mas pra eu continuar o modo história Eu vou ter que falar com esse véio que tá aqui na frente Olá, você está aqui para treinar? Tudo bem, vamos ver o que eu posso te ensinar Cara, eu acho que completou... É, completou a próxima missão Pô, entrei na saga do Piccolo Jr, galera Ou seja, essa é a última saga do Dragon Ball Clássico Cara, eu vou zerar de vez o Dragon Ball Clássico Vou ver o quanto de TP eu consigo acumular fazendo essas missões Até porque eu tô bem poderoso Eu consigo fazer fácil essas missões, ó Como são poucas missões Eu acho que eu consigo fazer isso daqui bem rápido Rapaziada, eu acho que essa daqui é a última missão, cara Tá, eu não consigo soltar esse ataque Bom, o bom é que eu tenho vários ataques de Ki, cara E meus ataques de Ki tá ficando cada vez mais poderosos Uh, acertei cheio Boa Eu acho que eu vou conseguir soltar outro ataque desse ainda Cara, o bom é que o Piccolo não tá me dando trabalho nenhum, galera E eu consigo bater Ih, nem deu pra eu soltar Derrotei ele antes de eu soltar Ah, que batalha fácil Eu acho que eu completei a saga clássica Vamos ver É, eu completei a saga clássica, galera Eu acumulei 200 mil de TP É, é uma quantidade bem favorável de TP Eu acho que eu vou upar duas vezes em mente Vamos ver se eu consigo... Oh, eu consigo melhorar aqui, ó Vamos ver se agora eu já liberei uma transformação Liberei Liberei uma transformação, galera Que isso? Tô com 10 mil de Battle Power, cara Ah, vou aproveitar Eu acho que eu já consigo liberar outra, né, galera Consegui liberar Tenho duas transformações Vamos ver se ela é forte Ó, tenho essa E tenho essa Uh, eu acho que essa daqui é o Super Buying, galera 16 mil de Battle Power, mano Da hora Eu acho que eu já tô ficando forte Objetivo 2 Faça uma foice de Ki Para aumentar o dano de seus ataques corporal Cara, eu acho que era pra ser corporais Eu fui pra corpo Eu não sei se tá errado Mas tá bom Se tá no diário, tá certo Bom, como vocês sabem Eu tenho um... Muitas TR nessa transformação Mas olha o meu Will Multiplica muito, galera Vocês sabem o que isso daqui quer dizer? Isso quer dizer que o Madin é muito melhor no Will do que no STR Então tava certo desde o começo Tá, agora então eu preciso subir aqui em cima Pra ver o quanto é a foice de Ki, mano Porque eu não faço ideia de quanto custa essa skill Mas eu sei que liberando essa skill eu vou ficar muito mais forte, cara Até porque eu já tô um absurdo O Madin é muito forte Bom, se eu não me engano eu compro essa skill aqui com o Trents, né Vamos lá Aprender técnicas e é infusão de Ki Custa 20 de mente e 20 mil de custo Ah, rapaziada É bem baratinho, mano Eu acho que fazendo mais algumas missões do modo história Eu já consigo estar comprando essa infusão de Ki, mano Olha, e o meu roll já tá bem rápido, mano Tá até distorcendo a minha visão Isso é muito massa E o bom é que minha próxima missão é derrotar 6 Saiyajin Então eu posso estar testando o dano Do meu ataque de Ki nessa transformação, cara Eu quero testar muito nesse Saiyajin, mano O dano que eu vou causar Tá, eu vou deixar eles aqui no chão e depois eu vou subir Tá, tô carregando Ó, 5 mil de damage Toma Nossa, eu levei todos 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 os Saiyajin Foi derrotado com apenas um ataque de Ki, galera O meu will tá muito roubado, cara E agora minha próxima missão é com o Hadith Nessa daqui eu vou fazer mano a mano, na mão Só pra ver o meu dano Eu tô dando mil de dano por tapa, cara Eu quero ver com a foice, mano Eu quero ver a força que vai ficar O meu tapa com a foice, velho Eu tô ficando muito forte, velho Já era, Hadith Vamos tá pegando aqui o meu TP E agora eu tenho 76 mil Bom, eu acho que dá, né Ó, vou upar aqui duas vezes em mente E agora eu vou subir lá em cima pra ver se eu consigo tá comprando a skill Ah, consigo tá comprando a skill Comprei, galera Se liga, mano Ué, não foi? Ah, infusão de Ki Mas eu tenho que ter o que antes? Será que eu tenho que ter o soco de Ki também? Galera, eu acho que eu tenho que ter o soco de Ki também Vamos upar aqui, ó Aprender a skill, soco de Ki Agora foi Se liga Lâmina Nossa, rapaziada Agora eu tenho uma lâmina, mano Eu tenho a foice de Ki, cara Meu ataque deve tá um absurdo com isso daqui Minha próxima missão é derrotar 12 Cybermen, galera Bom, vou derrotar da mesma forma que eu derrotei antes, né Até porque eu não quero ficar batendo os Cybermen um por um E essa forma aqui é uma maneira bem rápida De eu conseguir derrotar todos os Cybermen de uma vez só É só esperar segurar aqui, ó Bater 5 mil de damage de novo Já era Que ele tá aqui, ó E solto Nossa Ah, mas dessa vez sobrou Dessa vez sobrou um Já era e foi derrotado E o bom é que minha próxima missão é derrotar o Nappa e o Vegeta ao mesmo tempo Ou seja, eu vou tá conseguindo testar o dano que a foice de Ki dá E eu espero que seja um dano muito alto Vamos ver meu dano Ah, não aumentou tanto não Vamos ver se eu ligar isso daqui, ó É, se eu ligar isso o dano já aumenta um pouco, galera Mas o Madinho eu acho que é realmente mais forte Em ataque de Ki mesmo Olha isso Ataque de Ki é muito mais forte, ó Que nem eu vou acertar um aqui no Vegeta, ó Enquanto eu bato nele Mas olha isso O ataque de Ki vai dar muito mais Mano, dá muito mais dano Deu 2 mil de dano no meu ataque de Ki, galera Então talvez pra Madinho compensar mais você ficar batendo no ataque de Ki Do que na foice, cara Mas eu gostei A foice é bem poderosa, galera Melhorou muito o meu dano na mão O único problema é que ela tira muito Ki meu, cara Eu acho que eu vou até aumentar mais aqui o meu SPI E o meu Com Porque eu tô perdendo muito Ki, galera Eu não consegui aumentar mais nada Eu tô pobre É, tô ruim de estar É, rapaziada Eu acho que todos os meus objetivos de hoje foram concluídos Até porque, tipo, eu liberei uma nova forma E aí, meu amigo? Nossa, você voltou, mano? Eu voltei Continua praticamente pelado, cara É, como eu tava lá a sua vida no outro mundo, mano Pra quem não se lembra Eu derrotei esse cara muito tempo atrás Então vai, tá valendo aí Aí, Gabi Calma, toma, toma Sinto o poder do meu... Ai, que poder, cara Ah, meu poder, mano Mano, você tá zoando essa massinha roxa, véi? Essa massinha rosa, na real E se eu te falar que você não dá dano nenhum nessa massinha, véi? Talvez seja porque eu esteja no 5%, seu otário Eu queria morrer, mano Por que você quer fazer isso, véi? Vai, vai, só me derrota, cara Ah, se você tá pedindo, mano Falou, então Bom, eu vou me vingar com isso Bom, já tinha o Fred Fliss, né, meu? Mas você vai se vingar do quê? Eu não fiz nada pra você, cara Você, 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 você é você, cara Mano, Gabs, vai embora, mano Você sabe que quando você voltar aqui vai ter que te reviver, né? Eu sei E relaxa Tá, tá Relaxar Toma aí Muito obrigado, amigo Bom, minha vida lá tava maravilhosa, cara E a sua aqui nesse planeta Terra, mediu? Cara, minha vida tá boa, mano Tô vivendo aqui, tô gostando Tá tudo em paz Só 100% bom Então eu acho que tá tranquilo, cara Ah, um Madin 100% bom Nunca vi isso na minha vida, cara Mano, você tá vendo a sua frente, mano Eu sou 100% bom, cara Ah, cara, você é estranho, mano Você além de ser essa amassaraca rosa feia Você é estranho Mano, eu já falei aqui Eu não permito ninguém ficar me zoando aqui, velho Porque eu... Não, na forma base eu te derroto O Madin, ele sofre muito preconceito, cara Por que vocês têm tanto preconceito com o Madin, mano? Cara, porque você parece um chiclete Mano, quem parece um chiclete, cara? Você Mano, você vai ficar aqui me zoando, velho Vou, vai atacar esse taquim aqui em mim, é? Eu vou muito te atacar, velho Você não aprende, mano Toma Nossa, você me deu 100 de dano Você me deu 100 de dano Para de ficar me zoando, mano Você é muito otário, cara Vai, sai fora Olha o tapinha meu na base, ó Mano, dá um dano favorável, tá ligado? Razoável Deixa eu te mostrar o que eu aprendi lá no outro mundo Não, mostra aí, mostra aí Primeiramente, quando eu voltei pra esse mundo, olha o que eu aprendi Super Saiyajin Lentário, tá? Super Saiyajin 2 ainda Eu vou te absorver, mano Eu vou te absorver Você não consegue E olha só o que eu aprendi no outro mundo também, cara O que você aprendeu? Uh, Kaioken Ah, Kaioken, cara E o que você quer fazer aqui, mano? Ah, eu vim aqui pra me fingar, né? Mano, você vai fazer um... Ah, tá bom Eu tô bem, velho Me bate Mano, tá, toma Nossa senhora, que isso O outro mundo te fez... Oh, o Creeper me derrotou Oh, que Creeper pilantra Que cara pilantra Mas ainda bem que eu vim aqui pra esse mundo Eu tinha esquecido do Kaioken, galera Mas o que eu vi é que ele tá ficando muito forte Eu tô ficando pra trás Você me derrotou com um tapa, velho Isso daqui é perigoso Eu acho que tá chegando na hora De eu liberar minha absorção E ficar ainda mais forte, hein? Eu acho que eu vou absorver Algum Madinho Mas eu acho que eu vou absorver Um lendário, hein?